Eeeh Eeeh WAMARI NATION Eeeh WAMARI NATION Eeeh Na 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 Eeeh 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 Da opion de em Kua Bai Di quanto è buona na 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 E não está assim, se eu não quente for Ele todo dia eu estou assumindo a uma nova trupe E que está strompendo de fila em que ele não pode esconder É rabia com outra roupa, tem Não se veja com ele, que irá tudo bom para cambiar E ele não vai usar depois Se está aqui com você, e que ela passa dentro É rabia com outra roupa, tem Não se veja com ele, que irá tudo bom para cambiar E ele não vai usar depois Se está aqui com você, e que ela passa dentro É rabia com outra roupa, tem Não se veja com ela, tem Onde a família quebra, me quer saber quando nós não está na paz É rabia com outra roupa, tem Onde a família quebra, me quer saber E quando nós não está na paz Cansa de situação, é gai chiqui que mira uma solução Sua mamãe que pegue, bom, todo dia e oração Pedi tanta proteção, libre ele foi toda tentação Pegou por terminar sua escola, aceita dentro do coração Perenta fácil, gai chiqui que mira a mamãe Bola cansa e mira mamãe, passa de mestre e come pamba Bola de renda um tocco com arma De um garçom escondido, me chompa que dois black Spangarinho, funcicorno, bifo E agora eu sou um baimãe na espelera E não se veja com a polícia aquelas horas Depois de 8 dias corte e ela chega De um garçom escondido, me chame chame De um garçom escondido, me chame chame E ela é um garçom escondido, é que está cansado E mira mamãe, tem fã drita, foi chiqui E mira mamãe, luce a panha, porta tinta E se souper um trano e se é ta compro um dê e tem coeta fi Lalalalalalala Halalala 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 Tal opion tem kuabae E quanto é bonanta dai O bifo a minha quebra Miqui sa de conosco notan na paz Não vou pior em Guava E quando eu vou na data Vou pifar minha aqui pra Me enqueçar de conosco, não tá na paz E quando eu vou na data